pretende instalar um centro para formação profissional em Cabo Verde. Este centro visa servir as necessidades de trabalhadores qualificados no arquipélago dos países vizinhos e das empresas portuguesas. Mediante um encontro com a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social de Portugal, Ana Godinho, vice-primeiro-ministro Olavo Correia, realça que este programa está no processo de implementação. Vai avançar, estamos a trabalhar a todo vapor, temos já uma equipa constituída, temos já propostas a apresentar a Portugal. Acho que estamos em uma fase de elaboração. O que nós queremos como conceito é criar um centro de formação que abranja as áreas que têm a ver com o turismo e a área alimentar, a construção civil, que é uma área também muito importante, toda a área que tem a ver com as tecnologias de função e comunicação, a área que tem a ver com os cuidados, os cuidados, que é uma área muito importante, a área social e a área dos cuidados, mas também a área industrial, sobretudo aquilo que tem a ver com a metrolomecânica, a área mecânica, a mecatrónica, que é uma área que cria muitos empregos, jovens qualificados e bem remunerados. Estão a trabalhar também em parceria com o Luxemburgo. E nós estamos a trabalhar para que Cabo Verde possa montar aqui um hub de formação em parceria também com o Luxemburgo e podermos formar jovens com dupla certificação para trabalharem para o mercado caboverdiano, para o mercado europeu, para o mercado americano e para o mercado mundial. E Portugal é já um parceiro e vai reforçar essa parceria. Temos o Luxemburgo que também está trabalhando conosco nessa área, o Banco Mundial, e temos todas as condições para fazermos de Cabo Verde um hub de formação. Para este governante, a velocidade é muito importante. Este ano está prevista a realização de algumas atividades dentro desse programa e com uma boa dinâmica. Este afirma que tem a certeza que será um sucesso para servir os jovens.